LNF TV, o melhor futsal do mundo, ao vivo e online. A crona é show de confiança, qualidade e segurança. Aí o passe atrás, vem o chute! Gol do Cascavel! Humberto Camisa 23! Na jogada de lateral, ele tirou do Renatão, bateu cruzado. Sem chances para o François. Agora o Cascavel tem um. O Minas não tem nada, Humberto Camisa 23! 15 e 54, Humberto. Tá aí o pintinho. Abertura pela ala esquerda, este aí é o Rony. Passe atrás, Humberto bateu! Gol! Gol do Cascavel! E me parece que de novo, Humberto acerta um tiro espetacular. Reveja! O passe na ponta, o chute cruzado e de novo. Não é Humberto não. É 2, Berto! É 2 a 0 para o Cascavel. Ale! Faltando 12 e 15. Autorizar a cobrança. Ferro bateu para o gol! Na trave! E no rebote! Gol do Minas! No rebote da falta! Uma cobrança muito forte no ferro! Reveja! A pancada explode no travessão! E na sobra o chute do Leon! A bola desviada em cima da linha! Agora Minas 1! Cascavel 2! Os outros dois jogos somados. Faltando 11 e 41. Lateral para o Minas. Passe no Renatão. Matou no pivô! O desvio! Gol do Minas! Lucas, camisa 27. E de novo na bola parada. Reveja! O passe do Libânio no fundo. Acionado por dentro, Lucas de primeira. Para empatar o jogo, faltando 11 e 37. Agora Minas 2. 2 também para o Cascavel, Ale! Pelo menos aí, uma vez por semana, que é aquela bruxada gostosa. Tá certo! Empate relâmpago do Minas! E vem de novo o chute! O desvio! Na trave! Olha o gol! Gol do Minas! O gol da virada! O gol de Luiz! Reveja! Saindo pelo esquerdo da equipe no Cascavel! Vem antecipação, acelerando no contra-ataque, o lindo drible! O chute de bico, sem querer, querendo! O Luiz levou a sorte e faz! Minas 3! Cascavel 2! Tô no menos de 10 minutos. Passamos da metade, girou o primeiro tempo. Cascavel já cometeu 4 faltas. O Minas 2! Aí o passo em profundidade, o desvio! Gol do Cascavel! Que primeiro tempo é esse! Na bola enfiada, o desvio do Johnny pro gol! Faltando 9,35, reveja! O passe do Eduardo Jabá! E Johnny, camisa nova, empata de novo! 3x3, que jogo louco, Alê! 3x3, que jogo louco, Alê!